Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje a gente foi falar sobre um estudo de caso e a ideia aqui é mostrar como a gente pode adaptar uma reação para ser estudada por espectrometria de massas. E o ponto aqui é justamente tentar explorar o que essas fontes fazem ou não fazem. De fato, esse aqui é um experimento que foi adaptado nessa publicação do Journal of Chemical Education. A gente testou isso aqui algumas vezes já em algumas disciplinas no UKUSP. Então, qual que é a ideia aqui disso que eu estou chamando de estudo de caso? Imagina que a gente tem essa reação. O que é uma reação de uma condensação aldólica? Tem o aldeído, tem essa cetona. Isso aqui na presença de uma base vai formar esse produto aqui passando para o intermediário. Isso aqui é feito no solvente. A gente fez isso aqui em uma série de solventes diferentes. Chegou a fazer isso aqui até em leite para avaliar qual que é o processo. Idealmente uma solução de metanol ou etanol essa reação acontece muito bem. E a questão que a gente propõe aqui, que esse paper propõe, que a gente propôs para os alunos é como que eu posso avaliar essa reação aqui por espectrometria de massas. Eu posso mudar o substrato para avaliar isso por espectrometria de massas? Posso trocar esse solvente? Esse solvente tem algum efeito? Então, como eu disse, a gente já avaliou isso aqui em bancada. A gente sabe quais solventes são bons para isso. misturas de etanol-água, metanol. Eu preciso fazer um estudo cinético para tentar entender o mecanismo dessa reação. Lembrando que normalmente o que nos permite tirar evidências de uma reação é a cinética. Mas eu preciso de fato fazer cinética? Eu não posso avaliar isso de outra forma? A presença de ácido e bases influencia nessa reação? Eu sei que essa reação tem que ser feita na presença de general H, mas se eu trocar isso, isso pode alterar a reação ou não pode? E aí a pergunta que a gente tem que responder no nosso universo aqui, nessa disciplina que a gente está tratando da fonte de ionização. Então eu lembro, nas duas aulas passadas a gente viu as fontes de ionização e as aplicações dessas fontes. Que fonte que a gente pode usar? Qual ionizador de massa que seria mais adequado para fazer isso? E é o que eu quero mostrar para vocês, que a gente vai chegar dessa reação aqui, que é a nossa reação alvo, a gente vai chegar nessa reação modelo que está aqui. Então note que eu tenho o meu composto carbonílico aqui, que é o que vai sofrer o ataque que está aqui, e eu tenho o meu aldeído que está aqui, mas eu estou usando aldeídos substituídos. O meu solvente eu escolhi metanol, a minha base eu escolhi hidróxido de potássio. Então é uma reação diferente, mas é o meu modelo de reação para permitir que eu use isso aqui no máximo, e a gente vai discutir o porquê. Bom, antes de eu tentar mostrar como a gente faz isso, eu quero mostrar qual que é o procedimento experimental que a gente faz isso no laboratório, a gente faz isso na bancada, que esse aqui é o método tradicional. Então aqui a gente tem os dois reagentes, tem até o experimento que a gente testa cachaça como uma fonte de etanol e água aqui, e ver qual é o efeito disso na reação. Adiciona NOH, agita, depois faz a separação, depois que a reação acontece, faz a separação de fase, tem todo o procedimento para limpeza disso, secagem, aí faz a filtração, depois a filtração evapora e tem o produto. Se eu faço isso para substituintes diferentes, igual eu propus naquela reação modelo, tem que fazer isso aqui para várias etapas. E note que é um experimento relativamente longo, eu tenho que trabalhar com quantidades maiores do que eu tenho que normalmente para o espectro na entrega de massas, porque eu tenho todas essas etapas, eu tenho que fazer separação, todos esses procedimentos, as operações unitárias, para chegar numa quantidade do meu produto, que depois eu poderia avaliar para o espectro na entrega de massas. A questão que a gente faz aqui é, eu poderia reduzir esse preparo de amostra, fazer simplesmente a reação e analisar isso diretamente por massas? A gente já viu, em uma discussão da aula anterior, que de fato isso aqui é possível. Eu tenho vários métodos que permitem acompanhar essas reações. Mas como é que eu posso então reduzir esse preparo de massas? Como de fato eu analiso essa reação? Então a ideia dessa aula é essa, porque eu estou chamando isso de um estudo de caso, é chegar mais perto de fato da aplicação. Então, qual é o mecanismo proposto para essa reação? E aqui eu já estou usando a nossa reação modelo. Eu tenho a formação, eu tenho a desprotonação, a formação desse enolato aqui. Isso aqui vai atacar, eu tenho a reconstituição da minha dupla ligação aqui. Eu tenho ataque disso aqui na carbonila. Formação desse intermediário, que vai perder água. Eu vou formar esse outro intermediário aqui com perdão de água. Não, perdão. Vai ter adição de água aqui, né? Formar esse intermediário. Depois eu mostro para vocês, deixa eu sair da frente aqui. Esse intermediário aqui, que é mais água que a gente vai conseguir observar. Aí eu tenho a perda de água aqui agora. e formação da dupla ligação com perda de outra molécula de água. Eu formo o meu produto. Note que a ideia de trocar os substituintes é justamente para poder ver o efeito desse substituinte nessas duas etapas. Então, se eu tenho esse cloro aqui, que vai retirar a densidade eletrônica desse carbono, esse ataque vai ser mais rápido. Esse tipo de análise que a gente quer fazer nesse tipo de estudo, tá? Antes disso, né? Por que a gente vai usar o paper spray para fazer essa análise? Mas por que a gente vai fazer isso? Então, aqui é para mostrar que se eu pego a reação diluída na condição porque eu seria capaz de fazer eletrospray, porque eu tenho uma grande quantidade de sal, porque eu tenho a adição desse hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio, eu tenho que diluir isso para compatibilizar isso e fazer espectróleo de massa. Então, eu tenho um sinal tão diluído que por eletrospray eu não consigo observar nada aqui nessa reação, tá? Eu tenho que usar outra fonte. Nossa ideia é usar a fonte nanospray. Então, antes de eu explicar isso, deixa eu só voltar um pouco para a reação. Por que a gente escolheu essa reação modelo aqui, então? Estudando esse mancado, a gente sabe que metanol e etanol funcionam bem para essas reações. E metanol eu sei que é um sorvete bom para espectróleo de massa, para paper spray e para eletrospray. Então, a gente está propondo usar esse metanol. Não vai usar cachaça, vai usar leite, porque vai ser incompatível com massa, vai introduzir sujeira na leite. Eu tenho que ter uma base para essa reação acontecer, né? Então, por isso que é bom a gente ter uma ideia do mecanismo. Se eu tenho que ter uma base, eu vou colocar uma base aqui. Mas eu vou tentar usar hidróxido de potássio e não de sódio. Por quê? Porque hidróxido de potássio, né? O potássio, na verdade, com outros contraínos, tende a ser mais solúvel do que o sódio. Isso é um cuidado para a gente não entupir e não gerar depósito de material sólido no espectróleo de massa. Então, se eu tenho que trabalhar com uma condição onde eu tenho bastante sal, eu vou fazer o máximo possível para esse sal ser fácil de retirar ou esse sal não formar produtos insolúveis. Então, o espectróleo de massa adora usar acetato de amônio, porque você aquece isso depois, né? Isso fica depositado no seu espectrómetro. Você tira isso na forma de amônia e ácido... Formeato de amônia, né? E acetato de amônia, você tira isso na forma de ácido acético e ácido forme. Então, é... É nessa ideia que a gente tenta usar esses analíticos que são mais... Esses aditivos que são mais compatíveis com o espectróleo de massa, né? Bom... Por que a gente está propondo usar o paper spray? Apesar de eu estar usando uma base que é compatível com o espectróleo de massa, eu tenho uma quantidade de sal muito alta, tá? E... Isso vai prejudicar a realização da análise por ESE. Ou porque eu tenho que diluir pra compensar essa quantidade de sal, ou porque o sal suprime meu sinal, tá? Então, qual que é a ideia? Utilizar nano spray, porque essa característica da fase estacionária do papel vai garantir que parte desse sal fica retido e eu tenha a formação no spray sem interferência desse sal. Paper spray também é uma fonte que funciona muito bem com carga de sal muito alta, tá? Então, a ideia é que eu vou fazer a reação, misturar os agentes, diluo pra parar a reação, misturo uma certa quantidade, diluo em metanol, já pego esse metanol que eu dilui, né? Então, fiz a diluição, a reação vai ficar mais lenta. Eu uso isso pra pingar no meu paper spray, deixo secar um pouco, pingo mais metanol pra eluir e fazer o espectro. Por que que eu mudei aqui... Eu vou mostrar essa reação. Por que que eu mudei... O aldeído é claro, né? Eu quero outros substituintes aqui pra ver o efeito no mecanismo. Mas por que que eu mudei a carbonila aqui, né? A cetona que eu tava usando pra fazer a reação. Porque eu quero garantir que eu tenho uma eficiência de ionização boa pra todas as espécies que são formadas durante o mecanismo. Nota que o que a gente fez, na verdade, é pendurar esse OH aqui em cima. Se eu tô numa solução básica, esse OH aqui vai ser desprotonado. Então eu garanto que essa espécie tá na forma desprotonada no OH, essa espécie tá na forma desprotonada no OH. E isso faz com que eu tenha eficiências de ionização, né? Ou seja, o sinal que o amastas vai ver pra concentrações iguais a essa espécie vai ser muito próximo. Então eu tô tentando evitar discriminação de sinal por conta da natureza da espécie. Eu garanto que a eficiência de ionização das duas é a mesma. Então, o único motivo de ter trocado isso pra essa espécie é porque essa é uma espécie que foi encontrada, que tem seu OH pendurado aqui, e consegue garantir que tem a carga no modo negativo ao longo de toda... pra todas as espécies ao longo da reação. Então, se eu voltar aqui, note que eu tenho seu OH pendurado, isso aqui vai tá com um OH-, vai tá com um OH-, aqui, 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 vai tá com um OH-, aqui. Então eu garanto que essa espécie vai aparecer ao longo da minha reação. E isso já determina que eu vou trabalhar no modo negativo. Então eu vou trabalhar justamente no modo negativo com hidróxido de potássio, com esses reagentes por esses motivos. Compatibilização da base que vai ser utilizada e tentar garantir que eu tenha a eficiência de ionização igual pra todos os compostos. Então, em resumo, a reação que eu queria estudar é essa que tá aqui em cima. A reação que eu tô estudando no meu modelo é essa que tá aqui embaixo. Por quê? Porque eu tenho que adequar isso com a ferramenta de estudo que eu vou utilizar. Então a gente vai começar testando o paper spray. Pegamos tiamina que tinha ali no laboratório, ela tem uma carga nativa, normalmente é o... tem o... a forma de cloreto, né, que a gente tem essa espécie. Faz uma solução com isso, pinga no papel, a gente tem alguns sinais aqui. E aqui tá o sinal da tiamina, 265, 265 funciona bem. Então tá funcionando o paper spray funciona. Isso foi feito no Iron Trap 3D. Por que que isso foi feito no Iron Trap 3D? Bom, voltando aqui. A gente conhece o sistema. Eu não preciso de massa exata pra saber quem essas espécies são, porque a gente controla isso e coloca no nosso sistema. Pode ser que durante a reação apareça uma espécie que eu preciso de mais resolução pra resolver? Pode ser. Aí você vai procurar um espectro de massa, um analisador de massa que tenha uma resolução maior. Mas aqui é interessante usar o Iron Trap 3D. Primeiro porque é o que a gente tinha no laboratório. Segundo, porque eu consigo fazer MS, MS. Então eu consigo caracterizar essas espécies por MS também. Então é uma coisa interessante e o Iron Trap é muito rápido também. Então tem essa outra vantagem. Nesse caso, o analisador de massa aqui não precisa ser especial pra fazer essa análise. Mas é algo que a gente pode levar em consideração também. Então fez isso aqui no Iron Trap 3D e a gente consegue o sinal dessa tiamina. Uma coisa interessante é que a gente foi estudar o papel que foi utilizado pra fazer esse spray. Então a gente pegou o papel e tirou da caixa, com luva todo cuidado. Colocou na frente do eletron spray, pingou o metanol nele e a gente tem esse padrão que tem aqui. Nota que eu tenho diferença de 14 unidades de massa entre esse padrão. Então isso aqui leva a gente a crer que eu tenho um CH2, né? Um aducarboneto, um aducarboneto. Na nossa avaliação, isso aqui é uma contaminação do papel que vem da própria caixa onde esse papel estava guardado. Então essa caixa tem um acabamento plastificado pelo lado de dentro. Muito tempo guardado, esse papel acaba pegando, entrando em contato com esse filme plástico. E essa contaminação aparece na sua análise. Então a gente tratou esse papel, deixou ele em metanol em 24 horas. Depois de 24 horas, trocou esse solvente. Aliás, não trocou o solvente, tirou esse solvente e deixou ele secar. Então extraiu qualquer uma dessas coisas com metanol e aí realizou a análise. Note que aqui eu estou mantendo a mesma escala pra gente poder comparar que realmente eu tive uma diminuição desses sinais. Esse sinal 219 aqui, 233, ele é do nosso metanol que a gente está usando no laboratório. Ele costuma aparecer na nossa análise com metanol. Então só pra falar que a gente vai acabar vendo essa análise nos espectros que a gente vai mostrar. Bom, fez a reação, então a gente mistura quantidades dos reagentes, a mesma acetona com aldeídos diferentes. E esses aqui são espectros feitos por paper spray. Eles estão na ordem aqui que a reação acontece. Então a gente vê aqui o sinal do reagente. Então ainda nona, que a gente chama ele menos um próton, que está desprotonado no H. Dá pra ver que eu tenho pouco reagente. Lembrando que a escala aqui é a mesma, está aproximadamente a mesma em todos os espectros. Eu tenho pouco reagente. Eu tenho um sinal bem grande do produto. E aquele intermediário que eu mostrei, que é o produto mais água. É a etapa anterior. Todos eles no modo negativo, porque justamente eu introduzi aquele OH na molécula, esse OH na molécula aqui, pra poder ver esse íon no modo negativo pra todo mundo. Então aqui quando eu uso o grupo nitro, eu tenho bastante reação. Então se eu penso na relação do produto com reagente, eu gero muito produto, eu tenho pouco reagente. A reação é muito pra frente. Cloro, eu já tenho um pouco mais de reagente, mas eu tenho bastante formação de produto também. Aqui dá pra ver um pouco do padrão isotópico, né, do cloro. Também tem intermediário. Quando eu estou simplesmente com hidrogênio aqui, eu vejo mais produto, mais reagente, né. Nem tanto produto aqui, nem tanta formação de produto. Aqui eu tenho um pouco de sujeira também, né, que aparece. Mas aqui eu tenho a formação do intermediário e do produto aqui. Note aquela questão que eu sempre fico batendo no ponto, né, do limite de negros de detecção. Aqui parece que eu não tenho esses sinais, mas se você olhar de perto dá pra ver um pouco deles aqui. Aqui como as intensidades são mais baixas, eles já aparecem um pouco mais. Então isso aqui é justamente a contaminação do papel que a gente tava vendo ali. O metila aqui, que é um grupo doador, né, de elétrons aqui, o metila e o metila, tem muito mais reagente. Pouco produto sendo formado, tanto que no N, duas metilas aqui, eu mal vejo o produto. Lembrando que se eu expandir eu vou ver esse produto aqui, tá. Então, o que que isso me mostra? Uma reação muito simples, um experimento muito simples. Estudo dois reagentes, chacoalha ele num pote ali, deixa um certo tempo agitando. Diluca o metanol, pingo no papel, tem esse espectro de massa. Isso aqui é muito rápido de fazer. E aí, se eu quiser fazer a análise disso, eu posso falar, né. Esses grupos são retirantes de elétron aqui, produzem no mesmo tempo, então essa reação foi deixada pelo mesmo período de tempo pra todos esses substituintes. Ele produz mais produto, então a reação mais rápida pra esses grupos retirantes de elétron, ou retiradores de elétron, do que esses grupos doadores que estão aqui, tá. Posso fazer essa análise. A gente consegue ver a relação com essa carga do intermediário, então esse intermediário que tem uma molécula de OH+, faz sentido naquela proposta do mecanismo. Depois desse tempo de reação, eu não queria mostrar a cor porque a cor deixa isso óbvio, então eu poderia acompanhar isso também por UVV, se eu quiser, tá. Mas eu tenho que depois do mesmo tempo de reação, apesar da cor do nitro ser um pouquinho diferente, dá pra ver que eu tenho mais intensidade, né, de cor aqui pro nitro do que eu tenho pro ometilo aqui. Então eu consigo ver que a reação de fato é acelerada pra esses substituintes que estão aqui, certo. Eu consigo avaliar uma equilíbrio de reação com isso? Então vamos lá de novo, né. Se eu tenho esse cloro que tá aqui, o que eu tenho é o ataque, perdão, o ataque na carbonila. Se eu tenho um delta mais aqui, maior por causa do cloro, essa reação aqui deveria ser acelerada, certo. E o que a gente viu, deixa eu só pensar no que eu tô falando, né, pra cloro eu tenho uma reação rápida em relação ao hidrogênio, pra o grupo ometilo aqui eu tenho uma reação mais lenta. Então, o que eu tenho é a etapa controlando a reação tem que ser uma etapa onde esse cloro de fato auxilia aqui, né, no aumento da carga pra eu ter esse ataque. Então eu consigo falar, bom, faz sentido eu passar por esse ataque aqui, porque o cloro me diz que eu tenho que ter isso aqui sendo acelerado, e esse aqui é o intermediário onde eu tenho, né, a adição da água, então esse aqui é o intermediário que a gente tá vendo no espectro de massas, que é o que eu tenho a adição da água aqui nessa etapa, que depois vai sofrer a perda de água aqui pra formação do produto, né. Então dá pra ver que eu tenho duas evidências do mecanismo pela observação desses espectros. Então eu falo que a reação com cloro é mais lenta aqui, né, deixa eu só entender. Na verdade aqui é mais rápida, né, tá escrito ao contrário, ela aqui é mais rápida, não é mais lenta, tá, eu notei errado. A reação é mais rápida, se ela é mais rápida, essa etapa aqui tem que ser etapa determinante, tá. Nessa, nessa etapa que tá aqui embaixo, é uma etapa onde eu tenho a, que o cloro tá dificultando a saída desse OH, porque ele tá deixando mais carga positiva aqui, tá. Então, se a reação ficasse mais lenta, eu poderia escolher entre essas duas etapas como etapa lenta da reação. Então, justamente no mesmo tempo, tem o cloro formando mais produto do que o ometila. Então a reação de fato fica mais rápida, tá, eu escrevi errado aqui embaixo. Bom, o que eu fiz, né, que a gente fez nesse exemplo até agora, foi usar o paper spray pra medir, né, pra determinar, pra fazer a análise da reação, mas a reação foi feita nesses frascos que estão aqui. Eu misturo, deixo todo mundo pelo mesmo período de tempo, diluo com o metanol, tiro uma alíquota disso e coloco no paper spray. A pergunta é, eu consigo promover as reações direto no paper spray? Sim, né, a gente já comentou que a gente consegue fazer isso. Então, o que a gente vai fazer é que vai colocar os dois reagentes aqui, tá, vai pingar metanol e já vai ligar a fonte. Enquanto a reação ficou rodando por meia hora pra chegar naquelas cruzes dos frascos que a gente já mostrou, aqui eu vou fazer isso de forma instantânea, tá, uma hora, perdão, né, aquelas reações rodaram por uma hora. Então, qual que é a ideia? Se eu tenho os dois reagentes misturados aqui, a fase estacionária segura um pouco dessa base. Tem que ajustar um pouco as concentrações, a gente faz um pouco mais concentrado nesse experimento, tá. Eu vou gerar esse spray e na geração do spray eu estou propondo a mistura dessas espécies, a aceleração da reação e a amostragem pelo massas. Em vez de amostrar pelo massas, a gente fez um experimento um pouquinho diferente, que foi colocar essa placa de TLC na frente do paper spray. Então, isso aqui é uma placa de cronatografia em camada delgada. Essa aqui é aquela placa que você compra, que ela já tem um alumínio aqui atrás. Então, tem esse conector elétrico aqui, que tá com um potencial positivo, tá ligado numa fonte de alta tensão. Na verdade, isso aqui tá ligado no terra. E esse aqui é o potencial negativo, que tá com menos 3.000 volts, tá. Ou por volta de 3.000 volts. A gente pinga os dois analitos, pinga o metanol e liga. E vai fazer um spray que vai marcar a placa aqui, tá. Isso aqui é pra mostrar o arranjo, dá pra ver realmente que a placa já tá meio danificada aqui, mas quando faz isso, dá pra ver um pequeno ponto que deposita aqui. Se faz isso com nitro, ele é tão rápido que esse ponto já se deposita um pouco mais amarelado aqui. Já dá pra ver isso deposita um pouco amarelado, tá. Por que a gente fez isso? Bom, em vez de fazer uma plaquinha de cronatografia em camada delgada, eu poderia colocar aqui na frente uma placa de vidro, né. Uma placa de microscópio de vidro, fazer a deposição desse material, já lavar isso, por exemplo, com cloroforma delgada, e pegar essa amostra e levar pra fazer a ressonância, tá. Mas a gente fez uma plaquinha de TLC pra mostrar o que acontece aqui, né. Bom, pra você ceder, né, enquanto a gente vem camada delgada. Então, vamos lá. Aqui tá marcando 5 volts e meio, a gente usou 3,5. É... Coloca a amostra, pinga o solvente, amostra isso na placa, e aí o que a gente vê... Essa foto aqui é do paper deles, que é um pouco melhor do resultado que a gente consegue. É... Se deixar a reação rodando por 60 minutos, pegar, colocar na placa e correr, a gente tem esse padrão que tá aqui. Se a gente faz a reação online por 30 segundos, então deixa aqueles preligados por 30 segundos, a gente tem um padrão de intensidade parecido com o que tem com 60 minutos da reação tradicional. Por que eu falo parecido? Porque a intensidade dessa mancha aqui é parecida. É... Claro que isso aqui é uma comparação semi-qualitativa no máximo, tá. Mas o que que isso leva a querer? Que em 60... Em 30 segundos, essa reação aqui é tão acelerada que eu tenho equivalente a uma reação que ficou 60 minutos na bancada, tá. Então isso aqui mostra como que a gente pode fazer pra acelerar essa reação por espectrometria de massas também, tá. Lembrando que por que que isso acontece? Porque na hora que você gera ou eletrospray ou nanospray, que tanto faz, é... Essa reação ela vai ser... Ela vai ser promovida num meio que é um meio parcialmente somatado, onde as espécies estão parcialmente somatadas. E o estado de transição aqui vai ter uma redução considerável da energia, tá. Então... Relativa, né. Todo mundo ao mesmo zero aqui, né. Porque pensando em escala de energia absoluta, vamos chamar assim, eu teria reação de duplo poço. Quando eu solvato, eu solvato as espécies que tem carga bem definida bastante. E o estado de transição eu não solvato tanto aqui, né. Então eu desço bastante aqui a estabilidade dos dois lados e o estado de transição não desço tanto. Se eu levo isso tudo pro mesmo zero, que é o que tá nessa figura aqui, eu tenho esse padrão, tá. Então, voltando... A aceleração da reação acontece porque eu tô numa condição de solvatação parcial. E nessa condição de solvatação parcial, o perfil energético é diferente. Então, a condição de protonação, o equilíbrio de protonação, as propriedades dessas gotas mudam. Tanto que tem até propostas que falam que a formação das primeiras espécies orgânicas, né, as primeiras moléculas que geram a vida, foi promovida em aerosões naturais, né, como as ondas quebrando na praia, que geram aerosóis. E nesse aerosol a química é acelerada e a química é diferente porque você tem essa solvatação parcial acontecendo na superfície, tá. Se vocês tiverem até interesse nisso, eu tenho algumas referências bem interessantes a respeito. Bom, voltando aí, então, do que a gente tá falando. Se eu quero estudar essa reação do espectro de massas, eu não posso pegar a reação de fato que eu tô trabalhando e colocar e injetar direto no massas nas mesmas condições. Então, o que a gente tem é um ímpeto, normalmente, de fazer. Seria muito bom porque você tá trabalhando exatamente com a reação que você quer. Mas esse exemplo deixa muito claro que você tem que procurar uma fonte que seja compatível, tem que compatibilizar o seu substrato, nesse caso, pra tentar fazer com que você tenha uma eficiência de detecção melhor. Normalmente, a gente trabalha no modo positivo. Então, esse exemplo é até bom porque ele vai pro modo negativo pra resolver isso, tá. E a gente consegue, de fato, avaliar até bastante, diversos detalhes da reatividade, né, do mecanismo de reação usando essa abordagem. Bom, espero que isso tenha dado uma ideia pra vocês de como a gente consegue estudar uma reação, como a gente consegue modificar o sistema que a gente tá trabalhando pra poder estudar por espectro de massas. E lembrando que esse caso da reação é um exemplo que eu escolhi mostrar, mas isso também vale pra uma determinação de um certo composto de uma matriz complexa. Se uma matriz é complexa, qual fonte pode me ajudar a já filtrar essa matriz? E por aí vai, né, tem essa série de considerações. Então, espero que realmente esse estudo de caso tenha deixado claro como que a gente pode pensar pra resolver esses problemas com o espectro de massas e servir pra vocês terem ideias nos sistemas que vocês, de fato, têm interesse em trabalhar. Qualquer forma, era isso que eu tinha pra mostrar a respeito disso nessa aula. Se tiverem dúvidas, de novo, né, deixa no comentário ou entre em contato de alguma forma que a gente tenta tirar essas dúvidas de vocês. Pode ser por e-mail, algumas pessoas têm procurado bastante por e-mail. E aí pra gente tentar discutir cada vez mais sobre esses assuntos e tentar aprender sobre o espectro de massas. Então, até logo e bons estudos!